Há 116 anos, foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo a furto no Vale do Aço. Um circuito de segurança mostra o crime cometido em uma padaria na cidade de Ipatinga. Deixa eu chamar o Marcos Lessa, que ele vai também chamar essa imagem pra gente aí, né Marcos? É Marcos, não tá fácil não, né? Pois é, Nico, não tá fácil. Olha só, essa ocorrência foi registrada no bairro Betânia, em uma padaria, né, situada no bairro aqui do município. E toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança deste estabelecimento. Conforme a gente pode observar nas imagens, o adolescente, ele entra na padaria, em seguida ele vai até o caixa. E assim que ele está ali, né, diante de uma funcionária que trabalha no caixa da padaria, de posse, né, de uma faca que ele esconde debaixo da camisa, ele rende essa funcionária, que é empurrada para o canto, enquanto ele rouba, né, todo o dinheiro que estava ali no caixa. Segundo o boletim de ocorrência, foram levados cerca de 130 reais em dinheiro. Esse menor foge em seguida, imediatamente as funcionárias desta padaria entram em contato com a polícia. E a polícia iniciou o rastreamento ali mesmo, pela região do bairro Betânia. E esse menor foi localizado no Morro do Cruzeiro, que é um aglomerado aqui do bairro Betânia, em Ipatinga. Durante a abordagem, o adolescente confessou o roubo e, em seguida, a polícia o conduziu para a Delegacia Regional de Polícia Civil. Nico, eu volto com você. É, que ser vergonha isso, né? Que ser vergonha isso, né, Marcos? Olha lá, olha lá, e entra, né, Bebiano? Olha lá, vai adentrando o espaço onde a pessoa trabalha, olha lá, me dá isso aí, arranca dinheiro, pega tudo, olha lá. Eu vou te contar um negócio, olha lá, me dá a sacola que eu vou colocar esse negócio aqui dentro. Olha lá. E o proprietário, né, lutando para pagar imposto, para pagar internet, energia. E aí, 17h30, conhecido com 5h30, o sol rachando, Marcos. E esse homem praticando esse trem errado. Ah, nós temos que chamar de adolescente, né? É, comparado a trem errado. Ele tá cometendo ato infracional análogo a trem errado. Não pode falar que tá furtando não, viu, Nike? Não é furto também não, tá? Se ele empregou violência ali, é roubo. É roubo. A categoria lá muda. Emprego de violência ou grave ameaça. A gente escreveu furto aí, que quem colocou furto lá na ocorrência, vai tomar um ajuste lá do superior, lá da polícia. Viu, Marcos? Isso aí não é furto nunca, isso aí é roubo. Emprego de violência e grave ameaça. E violência não é só arma de fogo ou arma branca. Olha lá. É, ameaçou, fi. Violência. É roubo, viu, Marcos? Tamo junto, meu garoto. É, passe pras nossas padarias. Você passando por uma padaria hoje à tarde, aí, Marcos, pede aí um misto completo com ovo e manda pra mim a chave Pix, que eu vou pagar um misto completo com ovo pra você e um cafezinho sem açúcar. Marcos Lessa, eu gosto desse menino.